E aí galera, beleza? Esse aqui é o 3Sport na versão Spring, tá? Um capacete com um desenho bem descolado, bem diferente. Uns detalhezinhos aí pra vocês aí. Uma pintura bem atual. Esse capacete também pode ser usado sem viseira, tá? Sem pala. Ele vem com um kit que você pode trocar e usar isso aí dessa maneira, tá? Essa é a forração dele, totalmente removível, lavável. O feixe é micrométrico, tá? Ele de frente é assim. O campo de visão dele é bem amplo, tá? A viseira dele tem uma travinha pra puxar. Se você não curtiu a pala, é só tirar, tá? Ou então se você faz cross, trilha, faz mountain bike, alguma coisa, também pode usar ele, tá? Com óculos. Ele vem com o kitzinho, você troca e faz essa modificação aí. Quem quiser vir ver ao vivo, paulista 575, sala 213, segundo andar. Quer comprar pelo site e receber em casa? Upmoto.com.br ou pelo WhatsApp. 9808-9806-7042. 11-9806-7042. Abraço. Então aí E aí E aí E aí